Praia Norte se prepara para receber mais um fenômeno forrozeiro, o cantor do Risca Faca, Pepe Moreno. Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo. É dia 10 de dezembro no Clube São Luís, com um forró irreverente, Pepe Moreno, cantando seus grandes sucessos. Foi no Risca Faca que eu te conheci. É dia 10 de dezembro no Clube São Luís, pela primeira vez em Praia Norte. Ô, ô, eu quero mais. Mega Forrozão com Pepe Moreno, o cantor do Risca Faca. Garanta o seu ingresso mais barato no Bar do Leontino e na fortaria do Clube São Luís. Na compra do seu ingresso, leve na hora um DVD ou um CD de Pepe Moreno. Atenção, apenas as duzentas primeiras pessoas. Legalização, Estúdio Rústico e Clube São Luís. Pepe Moreno, dia 10 de dezembro no Clube São Luís em Praia Norte. Choro, choro pedindo perdão. Me filma, Pepe, me filma, põe na televisão.